Olá, sempre que você precisa pedir um benefício no INSS, é preciso pensar bem em como você vai fazer. Eu sou o Dr. Flávio e esse é o canal Verdades e Mentiras do INSS. Atrás de mim tem um vídeo de um cliente que autorizou eu a filmar ele lá no nosso escritório e eu agradeço muito, viu Daniel? Obrigado por ter dado essa oportunidade. As pessoas que vão requerer o benefício têm que saber, inicialmente, que o INSS não é seu patrão, não é seu governante, não é seu dono. O INSS não passa de uma repartição pública. Nada mais que isso. Você precisa saber também que nós estamos dando dinheiro para o INSS, pagando o INSS desde 1967, sem eles darem nenhuma satisfação de como eles estão guardando o nosso dinheiro. Então, se o INSS tem dinheiro para bancar a ponte Rio-Niterói, não pode energar os verdadeiros donos desse dinheiro. Tem que dar o benefício para quem tem esse direito. Não adianta ficar escondendo, viu, INSS? Nós vamos contar todas as histórias. O INSS é uma imensa arapuca, um negócio assim de... não dá para falar. Para você conseguir, é preciso você se preparar muito. Vou te dar um exemplo. Tem uma cliente lá no nosso escritório e falou, ah, doutor, o meu marido, nós se separamos há dois anos e meio e até hoje ele não me deu nada da aposentadoria dele. Agora ele morreu. Eu fui no INSS para pedir o benefício, o INSS negou o benefício para ela. O senhor pode me ajudar? Falei, posso tentar. E fui olhar o processo administrativo dela. Lá no processo administrativo dela está escrito assim, já não recebe nada do marido desde que se separou em 2019. Eu chamei ela e falei, a senhora falou isso? Falei, perdeu. Perdeu porque o INSS tem a maldade dentro dele. O INSS é a maldade em pessoa. E ele não quer saber se ela vai morrer de fome, se ela tem 59 anos. Ele não quer saber. Na verdade, o que aconteceu com ela foi o quê? Eles se separaram de corpos. Eles não queriam mais saber do outro e o marido foi morar em outro lugar. E não estava dando nada para ela e ela estava amíngua. E ela pedia para ele e ele não dava e ficava nisso. Agora o cara morreu. Ela que não recebia mensalmente, não vai receber. Vamos fazer uma desgraceira nos fóruns por aí para ver se a gente consegue alguma coisa. Mas com a declaração dela vai ficar difícil de virar isso. Por mais que a gente queira lutar, a chance é de 5% e assim mesmo se o juiz estadual garantir que ela tinha direito a receber pensão do marido. O que também não é uma coisa fácil. Os advogados que estão por aí sabem disso. Doutor, mas eu não minto, eu não sei mentir. Mas eu nunca pedi para ninguém mentir. Apenas quando você for no INSS, você tem que pensar no que você vai falar. Você chega para o ladrão e fala que você tem 2 mil na carteira? Você chega para o ladrão e fala para ele assim, ó, eu tenho mais um carro além desse aqui? Não. Você fala já que o ladrão chegou em você, dá o que você tem de menos. Então isso não é mentir. O que ela tinha que ter falado? Ela tinha que ter falado assim, ó, o meu marido morreu, ele não me pagou a pensão, está me devendo pensão desde quando ele se separou de mim e que não fez o divórcio. Ela não mentiu, é a verdade dela. Só que às vezes as pessoas têm medo da verdade das pessoas. E vão no INSS achando que o INSS é um amigo, é alguém que vai lá para te ajudar. Com esse exemplo, eu quis te explicar que você deve pensar bem. Por exemplo, você chega, amanhã é o dia que você tem direito de pedir aposentadoria. Os documentos estão tudo aqui. Amanhã é o meu dia, eu vou lá pedir aposentadoria. Não, não vai. Conversa com as pessoas, pensa no que você vai falar. Vê se os documentos, se não tem nenhum documento aí que não é para ser levado, que pode te comprometer. Você pagou 35 anos e um funcionário do INSS fala assim, ah, mas o seu empregador não pagou as contribuições e o senhor não tem direito. É mentira. A relação entre o empregador e o empregado é apenas de pagar o salário. O de pagar a contribuição no INSS é responsabilidade da empresa com o INSS. Quem tinha que ter cobrado era o INSS. Você precisa olhar o INSS como um inimigo. Você não pode olhar ele como um amiguinho, não. E como um inimigo, como uma pessoa que você não tem relações pessoais, assim, de conhecimento, você só fala aquelas coisas necessárias, não é verdade? Assim tem que ser a relação com o INSS. De preferência, pague para um advogado. Chama um advogado e fala assim, você é advogado da Previdência Social? Ah, não, mas eu sei como é que é. Não, não serve. Tem que ser um especialista. Porque para lidar com um leão, tem que ser um domador de leão. E não um domador de cobra, ou um domador de elefante, ou um domador de macaco, não. Cada um é cada um. Eu fiz a pergunta ontem para um cliente meu, cujo nome também é Flávio. Viu, Flávio? Um abraço. Eu falei para ele assim, doutor, ele falou para mim assim, doutor, eu fui no médico. Eu falei, mas o médico é ortopedista? Ele falou, não. Eu falei assim, por que você não foi no ginecologista? Ah, doutor, vou fazer o que no ginecologista? Oi? Se você quer um outro médico, se serve qualquer um para cuidar das suas vértebras, então não precisa. Eu tenho um amigo meu que é psiquiatra, eu te indico ele, ele é legal para caramba. Ah, doutor, mas o psiquiatra não vai fazer isso. Então, eu usei esse exemplo esdrúxulo para que as pessoas entendam que cada advogado entende da sua área. Aquele advogado que não faz uma área específica também é bom, mas quando você vai lidar com a união, que tem os procuradores que estão lá o tempo inteiro para pensar maldade, você precisa procurar alguém que seja dessa rodagem, que seja alguém que conhece o INSS, que conhece a maldade do INSS, que conhece tudo do INSS para, pelo menos para você fazer uma consulta, doutor, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer? Dá lá uma consulta para ele, paga uma consulta e pergunta para ele tudo que você está fazendo está certo. Porque depois que você perde no INSS, para reverter é bem difícil, porque o jogo já começou na zero para o INSS. É lógico que o INSS é mais forte que qualquer advogado, porque eles estão lá só para fazer a maldade. Fazer a maldade é fácil, o duro é fazer a bondade, o duro é o INSS devolver o dinheiro que você pagou a vida inteira. Cuidado, cuidado, não entra nesse jogo, entendeu? O maior erro na hora de pedir um benefício no INSS é você achar que ele é amiguinho e que você pode falar o que você tiver que falar. Não, lá você vai armado, você vai falando só o mínimo. Ó, está aqui meu papel, está aqui meu documento, está aqui meu RG. Cruços baixos, espera ele fazer o que ele tem que fazer. Ah, doutor, eu não vou mais no INSS. Tudo bem. Então você vai no meu INSS. Chega lá, ele fala assim, eu quero, na relação de coisas, tem o RG, você põe RG. Tem o CPF, você põe o CPF. Tem o comprovante de endereço, você põe o comprovante de endereço. Carteira profissional, você põe a carteira profissional. Carnê, você põe os carnês. E mais nada, o exclusivo para conceder a sua aposentadoria, para não ter confusão, para o cara não ficar achando coisa e criando coisa e imaginando coisa. Faz o básico, fechadinho assim, porque se por acaso o INSS negar, um advogado vai conseguir para você. O auxílio doença, leva o RG, leva o CPF, leva a carteira profissional, leva o comprovante de endereço e leva o laudo, o relatório, os negócios de comprar remédio lá. Leva os documentos referentes à sua doença. Não põe papel e nem acha que o perito é legal. Não tem ninguém legal lá dentro. Tem um monte de gente procurando achar um jeito de não te dar o que é teu. Vai ser assim. Daqui para frente vai piorar, porque começa a não ter inter-relação com o funcionário do INSS. Fica mais fácil. Fica procurando. Ah, está vendo aquela letrinha ali? Aquela letrinha está errada. Não podia ter aquela letrinha. Então não põe coisa a mais. Não custa nada. Quer dizer, custa. Paga para alguém uma consulta. Ele vai arrumar para você, vai falar, vai desse jeito, põe isso e faz isso. Se der errado, é mais fácil dele ir para a justiça. É assim que você se protege contra alguém que quer te prejudicar. Esse é o caminho do prejuízo. Por favor, pensem bem. Não cometam esse erro. Eles não são seus amigos. Tudo certo? Era isso que eu queria falar para vocês, sobre esse erro que vocês não podem cometer. Fiquem com Deus, qualquer coisa, fale nos comentários. Se você não gostou, grita nos comentários, mete a boca. Se você gostou, se inscreve no canal, porque toda hora saem essas bobagens que eu solto aqui. Entendeu? Dá um like se você gostou, se você não gostou, dá um contra-like lá. Entendeu? E se você achar legal, compartilha com seus amigos, sei lá, o que vocês acharem bom para vocês. Eu só quero que vocês lembrem-se quando for lidar com o INSS para pensar bem antes. Não tenha pressa para pedir o benefício, porque pode ser que demora mais depois. O INSS para 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 o